Fala aí galera, aqui é o Henrique, bem-vindos a mais um vídeo de Dark Souls 2, eu tardo mas não falho e como eu disse nos outros vídeos, eu demorei para trazer essa continuidade, não é demorei, sei lá, 2, 3 dias porque eu não conseguia coletar material suficiente, então eu resolvi me organizar e tenho certeza que agora vai dar tudo certo. O que eu pretendo fazer nesse vídeo? Vou asculhar alguns locais que eu deixei passar, por exemplo, aqui estávamos enfrentando aquela tartaruga gigante eu vi que tinha para descer, existia algum local para ir e eu acabei esquecendo, comecei a gravar, começou a passar caminhão então acabei esquecendo, foi o primeiro lugar que eu me lembrei de trazer, eu pensei, vou começar esse vídeo já atrás disso, tentar recapitular todos os locais que eu passei, para não ter deixado passar nada Ih, bichinha é essa cara? Sacanagem, falaram para... Henrique, naquela porra daquela sala onde tem aquelas balistas, você vai descer, vai ter um tesouro, vai lá, é bom mas lá vai o trouxa, morre igual um bosta, eu vou cortar e já volto de lá, mais fácil Galera, quando eu falo que eu não quero spoiler, eu não quero spoiler da história quero descobrir, quero ter as primeiras impressões do meu let's play mas vocês podiam, pelo menos, né? Henrique, vai ter um baú só que aí desse baú vai ter uma zarabatana de demoníaca, desgraçado, que vai jogar 700 dardos e você vai morrer podia avisar, né? Eu podia, sei lá, inventar alguma coisa antes de tentar abrir, agora eu não sei se eu... Bom, pelo que indica eu tenho o item, agora eu não sei se eu devo usar esse item, se eu tenho que guardar, se vale a pena inclusive eu acho que eu vou cortar para pesquisar e aqui eu vou tentar tirar uma prova que é, se eu destruir o baú o item desaparece? Não desapareceu é, só que eu tenho a ligeira impressão que não seria esse item, eu acho que eu perdi vou até pesquisar depois disso antes eu vou pesquisar sobre o uso desse item aqui segundo o que eu li, esse item custa 4000 souls e você consegue encontrar uma hora ou outra e exatamente nessa parte a parede se destaca, você destrói e tem acesso a dois baús esses baús, eles não tem armadilha eu não vou mais contar com o povo não, eu vou pesquisar antes então eu vou usar esse item porque é 4000 souls já já você farma isso, isso vai ser dinheiro de pinga, né? então eu acho que eu posso me arriscar dessa forma e pelo que eu li, são diversos locais você usa essa pedra e você tem acesso a alguns locais igual esse que vocês estão acompanhando aí agora só nos resta saber se vai prestar um Titanic Slab para melhoria de arma ou de armadura, né? e esse é um um anel por eu falar nisso, eu acho que eu tenho um anel eu tenho dois anéis isso aqui ajuda a recuperar a estamina recupera a estamina mais rápido e o outro vai recuperando o HP gradativamente é gradativamente, né? sei lá, confundi com uma outra palavra, né? então galera, se quiser dar uma dica para ajudar esse pobre ser humano fala aí Rick, você vai descer ali, cara vai ter um baú não quebra que você vai perder o item porque eu já aproveitei para ler e esse rubbish esse item sem valor não sei nem se é sem valor ele substitui os itens do baú em si quando você o quebra então eu perdi não sei nem o que tinha lá posso pesquisar, é claro então só comenta só para eu estar um pouquinho prevenido a não ser que o pessoal queira ver não, eu não vou comentar o cara conseguiu me acertar ainda eu não vou comentar porque a graça está nisso tinha um item ali muito bom mas aí você perdeu eu consigo imaginar gente pensando dessa forma e agora da outra vez nós fomos para o outro lado onde eu morri também de uma maneira legítima de um bosta aqui dá para passar se eu destruir e eu vi que tinha nós poderíamos ter vindo para cá que é onde nós estamos indo agora só que eu fui para lá então o Namaceota está virado para lá minha visão não está é, está virado para lá galera eu quero confessar uma coisa para vocês essa build que eu estou fazendo eu ainda não considero que eu já estou fechando uma build eu estou investindo em destreza empregando todos os pontos disponíveis todas as almas em destreza então todas as armas que escalam com destreza eu vou bater mais forte no caso a maioria das armas de longo alcance eu estou pensando se eu desço aqui primeiro ou se eu vou por lá acho que eu vou por aqui porque descer eu sei que eu não tenho volta então talvez eu teria que fazer toda a volta de novo então eu vou por aqui primeiro vocês entenderam né é com exceção das lanças elas são escaladas por força se eu não me engano tem uma ou outra tem uma outra que não tem o nome de lança que escala como destreza vocês estão vendo o chicote ele escala com destreza e tem um alcance mas a maioria de armas de um alcance um pouquinho maior tirando a besta elas escalam com destreza então se você vai querer manter a distância seria a maneira certa de se fazer a build e eu não estou me referindo a magia porque magia você pode atacar de longe também mas é uma build totalmente diferente é uma build de inteligência não vou nem entrar em detalhe nisso quer dizer posso até entrar em detalhe por que? eu estou pensando em começar outro personagem eu vou dando procedência nesse e gravando e eu vou jogando o outro até alcançar até que eu chegue num ponto que eu não fique sem mandar um vídeo um dia ou outro ah galera calma aí que eu estou tentando chegar nesse ponto do meu outro personagem até que eu alcance e já consiga ah aquela área lá onde eu morri que eu estava me perguntando se eu podia pular legal, legal já me poupa um puta de um trabalho então possivelmente se vocês notarem de um vídeo para o outro que vai ver eu esqueço de falar ué ela estava com o chicote o maluco já estava virado no Beto Carreiro ninguém chegava nem perto dele agora o maluco virou um mago que bexiga é essa de sacanagem então se isso acontecer vocês já sabem o motivo teve uma ideia legal eu quero comentar sobre os comentários aproveitar que esse vídeo está tranquilo não estou enfrentando nenhum bosta estou só vasculhando quer dizer eu me lembro ah tá lá pô lá estava trancado nós matamos o último gigante tem a soldier aqui talvez ela destranque talvez eu me lembro eu vou lá então eu pretendo fazer isso nesse vídeo isso Jesus isso é coisa do demônio nem morto descansa distrai não adianta distrai e agora para eu saber o que eu estava falando ah sobre os comentários tem gente que comenta para que você está jogando no que e se eu não respondi lá é porque eu acho que o pessoal já sabe eu estou jogando no PS3 eu tenho o PS3 e ué não sei porque eu tive a ligeira impressão que essa escada era de outro lugar ah nós subimos nela nós viemos para cá destruir as aí aqui onde tem a árvore com o gigante né agora eu desço onde eu conversei com aquele cara então o que que acontece PS3 e PC então se eu não respondi tem coisa que eu respondo em vídeo o importante é todo mundo estar ciente que eu leio todos os comentários por exemplo PS3 PC lá no vídeo do Metal Gear e Henrique está jogando no que estou jogando no PS3 e não planejo por enquanto adquirir um console da nova geração véia a bruxa está solta aqui olha esse aqui a cabeça enfiada na parede não pretendo e estou muito bem dessa forma tenho certeza que vai ter gente que vai tentar explicar aquela pessoa que gastou 4 mil no PS4 e aí veio um vídeo meu posso perder o meu meu chicote não não é perder eu teria que reparar vocês sabem pô cara gastei 4 mil aqui no meu PS4 e eu vejo o teu vídeo é lógico ele não vai falar isso ele vai falar assim pô cara estou jogando no PS4 e eu vi sim diferença só que o que que acontece eu não vi diferença que me faça daqui eu já matei fala porra eu não vi uma diferença que me faça caraca eu preciso realmente investir num console da próxima geração agora estou com vocês estão vendo que eu estou com 2.400 almas eu não sei se eu volto se eu avanço como é uma área que eu destranquei possivelmente é uma área um pouquinho mais difícil então eu já estou com o cu na mão antes de ela ter uma tartaruga ali possivelmente deve ter mais então eu não estou dizendo que não exista diferença estava conversando até com o Dark e aí eu achei como em vídeo não é tão legal assim de se ver quer dizer é legal mas não é tão não fica tão explícito as diferenças procurei imagem e aí era uma imagem que mudava do Xbox 360 para acho que eu vou até cortar cara eu vou pra lá faço fast travel gasto as almas e depois eu venho pra essa área acho que é melhor e comparando existe sim uma riqueza maior em detalhes na sombra e na iluminação mas quando eu falei aquilo lá de não ver diferença é que eu não vejo diferença que me faça realmente investir no console por enquanto eu não estou vendo uma diferença que me salte os olhos pô eu preciso do console novo só pra deixar claro né eu ia voltar a gravar já naquela área só que ainda sobre os comentários tem uma coisa que eu percebi em um vídeo meu dos comentários aqui em Madiula existe um poço eu já tinha visto mas nem me liguei aí comentaram pra eu bater naquela pedra que a pedra vai descer e vai subir o item pra fazer mais um upgrade do Istus Flask então vou constatar isso agora qual que era outra coisa no meu vídeo entrando aqui nessa casa da esquerda onde existe um mercador eu reparei que tinha uma escada não sei porque que no vídeo eu não vi então falta explorar aquilo ali também eu olhei um guia na internet só que eu não vi spoiler de boss como matar tal boss eu quero ter ainda a surpresa que Dark Souls que a franquia sempre consegue nos submeter acho que posso me expressar dessa forma cadê a porca me virar merda feia então aquele local onde nós estávamos eu ainda não terminei deve ter um boss lá e existe uma outra área que eu poderia explorar de agora eu acho que eu vou fazer isso aproveitar que eu estou aqui que é naquela direção pra não pra esgotar que seria a segunda área depois da primeira ainda não terminei a primeira mas eu posso mostrar a segunda nesse vídeo e ver se dá pra encontrar algum item alguma coisa alguma coisa que vale a pena e sobre o assunto de build não que esteja chato usar o chicote pra conseguir matar os inimigos qualquer arma que você use que faz com que eles fiquem longe ele precisa é lógico se ele não for um ranged também se ele não for um inimigo que tem um alcance longo ele precisa se aproximar então até ele se aproximar muitas vezes você matou ele a não ser os inimigos mais difíceis que sabem o uso correto do escudo e tem aquelas investidas onde ele corta a tua vantagem que é o range e não que seja chato e do jeito que está aqui vocês estão vendo 32 de destreza eu coloquei um pouquinho de endurance não que eu não sei explicar pra vocês eu não estou satisfeito se você reparar a quantidade de item que eu já coletei e se você estiver seguindo mais ou menos o que eu fiz já foi nos mesmos locais que eu fui também você vai ver que a maioria dos itens um ou outro escala com destreza a maioria escala com força e quando você faz a maioria escala com força fica um negócio ah tem um baú fica meio estranho e se você reparar os que escalam com destreza eles não são tão fortes quanto os de força ainda não está compensando sabe aquele começo de game que você está querendo fazer a build você está com maior atenção pensando exatamente um ponto que você vai investir não tentar desperdiçar nenhum só que você vê pô meu não no caso do chicote mas as espadas que eu estou encontrando eu podia estar tendo um proveito bem melhor se eu tivesse ao invés de ter puxado tanto de destreza puxado força e estamina ou até mesmo o que eu estou pensando em fazer que é uma build de sorcery então eu vou eu vou jogando eu vou gravando não vou deixar de mandar vídeo todo dia e vou jogando no background para ver se eu consigo alcançar e já assumir com outro personagem da onde eu parei para não ficar nenhum dia sem mandar vídeo é só você perguntar para o Henrique mas você acha que não compensa então compensa você vai ter por exemplo arco e flecha você vai ter vantagem besta escala com força e não destreza então só para build de força e deve ter algum item ou outro eu também é o que ferra um pouco é que os únicos dois chicotes que eu encontrei até agora são esses chicotes antigos eles já estão com a resistência bem baixas então toda hora tem que ir na bonfire aí o inimigo ressuscitou de novo então você não está me ajudando muito então eu penso sinceramente em mudar a build mas se você quiser é divertido então se você quer tentar vale a pena sim a não ser que você pesquise e faça um rush estou tentando me lembrar uma vez que eu fiz isso no dark souls 1 ou então posso usar um exemplo vale tip soul eu já tenho uma não tem você pode correr até tal área essa seria a área que você deveria ir depois de outras quatro uma área difícil cuidado só que nessa área você já dá uma pesquisada e vê lá nesse local vai ter um chicote que vai escalar muito bem um chicote muito forte então você ruxa para aquilo você corre ignora tudo vai lá pega o item e depois morreu foda-se porque o item você não perde você perde a souls então se você for atrás disso até vale mais a pena eu posso até fazer isso em vídeo eu dou uma pesquisada antes ou então se vocês quiserem comentar eu estou na metade do jogo e encontrei um chicote em tal local e aí eu não sei se é igual aos outros que eu posso simplesmente ruxar até lá e posso ignorar um boss ah é pra abrir a porta aqui porque ela fechou ah não vou ignorar o boss vou ignorar vou direto para essa outra área eu estou achando muito limitado você avança tem um boss aí você pode avançar um pouquinho mais pra lá começando ali nas florestas dos gigantes caídos é esse o nome e agora eu vou explorar esse outro local que eu ainda não vi meu eu fico impressionado com os gráficos se eu não comentar nada que eu estou que eu estou admirando mesmo eu presto muita atenção na textura e cenário grandioso assim eu acho foda vocês não tem noção como eu perco o tempo porque eu estou gravando eu perco sei lá vocês estão vendo o tempo que eu estou perdendo mas quando eu estou só jogando eu faço assim cara olha o tamanho do puta sei lá eu acho demais eu acho demais mesmo acho muito bem feito a riqueza em detalhe também está muito alta teve gente que ainda comentou falou assim pô cara eu não vi qualidade gráfica Dark Souls Demon's Souls Dark Souls e agora o segundo ele é uma coisa mais rústica não quer dizer que seja feio mas a intenção mais ou menos é manter essa coisa medieval essa coisa mais enferrujada esse escudo cheio de ferrugem do metal com várias cores eu não acho isso feio detalhe não é sem querer os caras não prestaram atenção não eles prestaram mais atenção ainda do que se eles fossem criar uma coisa mais limpinha reparem o ladrilho não sei o ladrilho é o nome disso vocês estão vendo tem uma não é uma pintura tem um desenho esse cara tem um escudo condenado mesmo mantendo a distância tomei três ataques tá ok aí eu penso pô são três ataques e aí ele inventa um outro aí você morre igual um bosta igual já aconteceu algumas vezes na minha série tá igual isso aqui tá vendo acabou de inventar a sacanagem reparem o dano do meu chicote não é um dano baixo mas também não é um dano muito alto que me faça pensar não vou investir mais em destreza vou atrás melhorar ainda mais essa build de destreza o máximo que eu conseguir todos os atributos que vão ajudar de uma forma ou outra eu não tô sentindo aquele incentivo sabe aquela vontade de continuar nessa fora o quer dizer o range ajuda pra caramba mas você pegando o padrão é a primeira vez que eu tô vendo esses soldados aí então vocês viram que ele tem aquele ataque perfurante aquele ataque central foi o que tirou um monte de HP meu e eu tô reparando que esse já tá equipado com sei lá uma o que você tá equipado meu amigo que bichiga é essa me fala olha lá olha que beleza então começar a reparar na movimentação desse cara um ou outro tem escudo tem espada e se daí tem essa desgraça que eu não sei o nome se eu não morrer tá bom então eles não são rápidos não muito rápido um pouquinho rápido vai então talvez mesmo que eu estivesse com a adaga entre um ataque e outro você consegue se posicionar porque o jogo ele foi feito dessa forma se você pesquisar aí na internet não vou falar do Demon's Souls as batalhas mais incríveis você vai ver que tem gente que vai com a porrada e vai e mata o cara na porrada porque é tudo questão de movimentação você pegou o padrão de ataque por exemplo você aproxima do cara ele vira ele vai fazer o que? o ataque da onde? vai da direita pra esquerda da esquerda pra direita e vai ter o terceiro ataque da direita pra esquerda com mais força beleza possivelmente ele ter um ataque de cima pra baixo e como ele não é uma espada isso cai isso que fila do mar como não é uma espada ele não deve ter aquele ataque central igual que eu tomei agora a pouco então isso é uma outra dica que você tem que reparar se o cara tem uma lança serão ataques centrais na maioria das vezes por quê? porque o dano dele estaria na ponta da lança então tem que ser ataque frontal com a espada você faz esses slashes de um lado pro outro se for aquela lança que tem um machado na ponta um halberd agora não me lembro nem a tradução você vai ter movimentação de espada quer dizer de lança e movimentação de espada de lateral e movimentação de cima pra baixo e perfurante também esse cara aqui tem espada e tem escudo então a minha treva vai dizer que o combo dele vai ser o seguinte ataque da direita pra esquerda da esquerda pra direita e um da direita pra esquerda da esquerda pra direita e da direita pra esquerda com uma pausa maior e com uma velocidade maior e com uma força maior também um dois e o último um ataque central já foi diferente agora começa a reparar outra coisa que eu não sei se é impressão ele não começa um combo e vai até o final dos três hits dependendo da sua posição ele muda ao invés de ele fazer por um lado pro outro e depois pro outro lado vocês viram que o último ataque foi frontal eu quero saber tô tentando determinar se ele decide na hora que ele começa o combo ou se ele muda no meio do combo eu sei que pra muita gente vai parecer perfumaria e fala assim chega nessa porra desse cara e bate em todo mundo aí já era ignora isso aí não é bem assim não vocês estão vendo que a minha mira também não ajuda ataca amiguinho vamos ainda não me sinto confortável pra esquivar porque esse escudo ele só nega 90% 10% tá passando ainda possivelmente 10% deve me matar com a quantidade de HP atual que eu tô nesse momento tem gente com telefone tocar não adianta eu falar que eu tô gravando que barulho foi esse eu falo pô vou gravar parece sacanagem se eu apertar isso aqui vai que dá alguma merda eu tô vendo que tem área pra lá pra explorar então peraí vamos com calma vou avançar mais um pouco pra cá eu vi que tem um item ali embaixo talvez correr até ali caraca tem 3 se eu passar igual uma bala olha o tamanho da espada desse condenado é muito estranho falar isso também né olha o tamanho da espada o pessoal já pensa com malícia isso cai uma coisa que eu notei a inteligência artificial dos mobs dos inimigos ela tá extremamente superior ao Demon's Souls e o Dark Souls os ataques desse cara eles são mais lento eles são mais lentos mas eles são bem mais fortes cara possivelmente um terceiro hit é vocês viram que foi de cima pra baixo cima pra baixo e depois a direita pra esquerda interessante eu perdi minha Souls no meio de dois gigantes que agora você vai nascer na bosta eu acho que eu vou cortar já emendo daqui muito mais prático cê é louco galera eu não consegui nem recuperar aquela Souls eu já morri nesse primeiro aqui então agora meu plano é um pouquinho diferente acender pelo menos a Bonfire pra não ter que ficar voltando lá de Madiula vai Madiula vem pra cá vem Madiula e volta pra Madiula chega e se você não reparou o acampamento não te dá mais a segurança cara cês viram ali cê não ia conseguir sentar pra descansar e se você fica parado ele vai te matar do mesmo jeito eu não sei se eu já edito mais pra frente olha isso pelo menos acendi volta o cão arrependido morrendo igual um bosta pra tentar fazer o que pô tinha que ter uma opção de sei lá algum item que você usa de não fazer com que os inimigos ressuscitem porque por exemplo tô usando o chicote 40 sei lá não sei nem se dá realmente não sei se você chega a usar esses 40 ataques acaba logo então antes de eu chegar na próxima fogueira eu já não posso mais usar ele então às vezes pô eu não tô me sentindo seguro pra enfrentar esses gigantes com só o escudo e espada aí você fala assim peraí cara eu vou voltar e aí porque não vai ter como avançar eu tento usar de forma mais inteligente aí dá na merda de novo então perde mais tempo eu tô duas horas gravando só esse vídeo aqui chicote nele ele só muda o padrão quando você se aproxima é exatamente pra te pegar de surpresa ele faz ataque de um lado pro outro e aquele ataque de cima pra baixo foi por causa da minha proximidade eu falei por causa parecendo minha avó minha avó que lançava um alvo foi por causa por causa da minha proximidade tá vendo acabei de sair da fogueira e aí eu já tô quase impossibilitado de usar o chicote a única vantagem é que o HP desse bosta tá bem na bosta me salvo acho que agora eu vou interagir com esse uma alavanca não sei pra que que serve vamos descobrir já ali acho que é só ali tá não sei pra que também mas essa alavanca fez subir aquela plataforma circular naquela outra área posso tentar correr até lá se eu passar correndo se você prestar atenção na movimentação deles acho que dá tempo pra lá ter um item poderia até tentar ir pra um dos lá vou pra direita vai ser arriscado mas tudo bem são 800 souls mas cada um desses se eu não me engano eles estão dando 400 vai ser uma boa área pra farmar no early game se eu começar outro personagem eu vou farmar nessa parte aqui se eu começar um mago pelo menos eu vou ter range magia sempre ignora um pouco do escudo balzinho maroto vai dizer que ele vem até aqui tá quebrada a porra da isso cai tá quebrado o chão velho e agora como é que eu saio daqui olha o tamanho desses putos qual bosta se ele não morre na espadada ele morre no buraco tá bom eu já volto na velocidade aqui não tem boi não eu quero pegar minhas almas são poucas mas são minhas eu quero que se foda e ver o que tem atrás daquela neblina e torcer pra que seja uma transição de área e não um boss pode vir puta pode vir fica aí deu a impressão que o cara ele ia me acertar não cara a boss não olha o tamanho dessa bosta oh comecei bem pra quem não sabe a movimentação ele vai ter ataque de frente igual que ele fez agora por causa da lança ele vai ter ataque lateral ou ele já morri não sei quando chegar a hora eu vejo porra pô como aquela área lá do boss é uma área que eu tenho que ir depois deixa ele lá ele vai ficar vivo por mais um tempinho eu sou bonzinho pra não falar outra coisa vocês viram eu morri igual um bosta de novo tá ficando feio isso então vou explorar essa outra área vamos esgotar seguindo o guia essa aqui é a primeira área que eu tenho que esgotar deve ter um boss na hora que terminarmos com esse boss aí eu vou pra trás vou atrás daqueles gigantes vocês viram que o meu range já não tá ajudando muito eles tem uma defesa muito alta eu vou fazer outra build não tem como quer dizer não é não tem como mas é por questão de prática também ah putão por trás e agora seu bosta seu bosta então vou vamos nessa área de forma bem tranquila como essa daqui é a primeira área que nós temos que passar é aquela segunda o boss dessa deve ser mais fácil que aquele vocês estão entendendo como eu tô pensando talvez eu já consiga se eu encontrar o boss passar dele nesse vídeo porque quem acompanha o canal sabe que iiii mano transição de área quer dizer neblina transição de área quem sabe só falta ser outro boss peraí que eu acho que tem coisa pra cá eu não fico contente penso eu não pô vai me dar mais um tempinho de vídeo né porque até chegar na outra área só que eu pensando agora nós já exploramos pra caramba essa outra área que não teve boss então eu tô achando que deve ser algum boss tem até cinemática ó quem é agora a gente vai conversar amigão pra que que ele carrega tudo isso de arma se ele bate com o escudo ele já mata ele flutua ele levita pode bater com o escudo precisa de arma cara agora sim pode vir puta defendi sou muito foda quanto eu tiro 55 olha isso calma aí calma aí calma aí que eu quero ver quanto que o meu chicote tira eu reparei que existem algumas balistas aqui tô cabreiro até pra movimentação simples de ataque pô não deu nem pra constatar quanto que o meu chicote tira isso é louco pô deixa o boss lá um pouquinho mais na paz dele vou deixar ele viver também um pouquinho mais porque eu sou um guerreiro extremamente valente que não teme a nada extremamente forte também que não morre igual um bosta eu vou aproveitar que me lembrei do outro comentário Henrique na área que deu fogo no chão você pode pisar lá de boa só toma cuidado com a salamandra porque ela joga bola de fogo e se ela te acertar a bola de fogo você vai pro cola do capeta em ritmo de festa pô isso daí sem spoiler quer dizer ele spoilou um pouquinho falou que tinha uma salamandra mas ele falou pra eu tomar cuidado já já o outro do baú não já foi mais maldoso agora vem o perigo já foi mais maldoso vai lá cara tem um baúzinho pega o baú seja feliz pior que eu apertei o X tão rápido que eu não vi o nome do item nem preste atenção no ícone pra saber se é uma arma ou se é um escudo ou se é uma vestimenta ou que caralho que é ainda bem que tá gravando como tá gravando qualquer coisa eu rasgo lá eu corto vou lá vejo o nome do item e já era era alguma coisa de cavaleiro mas não tem nenhuma arma com aquele nome o resto é escudo será que vamos devagar nada com o nome de cavaleiro pelo menos não nas armas também nada nos nossos elmos na roupa também não na armadura também não é isso aqui acho que era isso mas no comentário o pessoal falou que era uma espada será que tem coisa ainda profunda só eu tô me certificando que eu não coleto depois de um tempo eu vou prestar atenção eu falo assim ué eu tô com tantas vestimentas eu nem testei pra ver se uma ou outra é superior a que eu tô usando essa que eu coletei agora ela é superior mais de 4.5 o peso vai pra 8.2 possivelmente ele vai dar aquelas roladas no chão mais pesadas mas deixa aí por enquanto se eu achar que tá incomodando aí depois eu mudo então beleza me parece que tem uma porta aqui na esquerda parece que uma voz tá diferente abre a porta abre a porta vai 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 não vai dar merda vai pressão eu fico imune enquanto você tá fazendo algum tipo de interação tem um baú tomara que não seja pegadinha do malandro ah sim uma espada de fogo espada longa de fogo acho que foi isso passei muito rápido também eu tenho que ficar mais tranquilo é uma espada longa de fogo ela requer 10 de força mas eu posso empunhar pra quem não sabe desde o Demon's Souls por exemplo eu tenho 7 de força e aí o requerimento dela seria de 10 o que que acontece se você empunhar com as duas mãos é lógico você vai ter que defender com ela ou ser muito rápido entre alternar sem escudo com escudo e você pode usá-la com as duas mãos você não tem o requerimento mínimo mas você consegue usar efetivamente só precisa de um pouco de prática só quero ver olha aí igual aquele lá da outra área onde tem fogo aquela hora que eu coletei o item aqui ele nem me acerta então beleza até pra fazer a brincadeira vamos equipar o nosso arco só pra ver quanto tira mesmo no olho tá no olho não na narina quase no olho 44 ia demorar muito que porra é essa cara ele tava escondendo o jogo vocês viram isso eu acho que agora não tem mais como enrolar ou eu enfrento aquele boss da segunda área ou da primeira então deduzo que o da primeira é mais fraco do que o da segunda mais fácil eu vou tentar não me custa nada é, tiro um pouquinho mais do que eu consegui com aquela espada aquela hora vamos ver até quanto tempo eu consigo nesse e reparem que existe uma marca de alma que eu já morri algumas vezes se eu não editasse o vídeo esse vídeo com certeza ele estaria com 3 horas de duração mais ou menos isso que vem bonitão acho que só você que não ajuda o Paraná vai dar tempo nem de recuperar morri que bosta não tem importância que eu possa tentar de novo só que eu quase morri pros cavaleiros ali vou usar o Istos Fast rezar rezar não torcer pro cara não me acertar pra conseguir entrar com um pouquinho mais de HP já tá na bosta ver se eu consigo fazer alguma coisa pra cima desse puto pode vir ele ainda inventa essa porra desse ataque aéreo que deve se pegar deve cortar a cabeça fora 360 não sei nem pra que que eu corri toma aí otário seu bosta ele bate com o escudo é impressão minha ai quebrou minha defesa vai dar merda não dá nem tempo mas não me importa em tentar isso é porque vocês não tem noção que eu tô gravando eu tento quatro vezes aí não tá dando muito certo e aí na quinta eu tento gravar mas desde aquela hora que eu falei lá do tempo olha que sacanagem cara eu nem tenho tempo de usar a balista desde aquela hora que eu tô falando do tempo do vídeo já perdi mais meia hora tá bom não tem importância cara não dá tempo nem tempo ruim não eu vou tentar de novo e eu tenho certeza que uma hora ou outra eu consigo é um retrieval não tem mais alma nenhuma cara tem hora que você vai pra recuperar já tava na bosta aí você morre de novo e aí tá ficando mais rápido e aqui agora já começa a ter alguns plantos sacana pelo menos ele não destruiu a balista o que eu quero fazer agora atrair ele pra um local na frente da balista correr até ela e usar a balista pra atirar nele que provavelmente deve tirar um HP legal não dá tempo ainda não morri não vou nem recuperar o HP vou só tentar atirar pô que sacana cara sei não hein eu acho ó não é por nada não só tô suspeitando que não tá dando muito certo cara consegui então beleza agora depois eu já olhei na internet existe uma tática de contra-atacar ele com escudo hein olha isso 990 pelo menos essa última aí me deu uma vontade de tentar de novo eu vou não consigo nem contra-atacar com escudo aqui agora não me lembro o nome do termo vamos pro tal nome do termo não o termo usado agora eu e você que dita bichinho ah cara vai se lascar velho galera já tentei algumas vezes e o que me parece a única forma mais fácil de conseguir com a build atual e no momento atual é contra-atacando com escudo que é uma das coisas mais difíceis de se fazer em toda a franquia e usar a balista não deu agora fica aí só um segundinho cara não precisa ficar muito tempo não não a mira não foi boa isso fica enroscado aí perdeu o HP maroto cara não é por nada não mas eu consegui eu tardo mas não falo para cá se fosse uma live stream sei lá meu 5 horas de vídeo eu vou cortar muito vai ter muita edição pra ter um material um pouquinho decente e como morri igual bosta então se gostar deixa o seu like e se inscreve pra continuar acompanhando que já já tem a continuação troncos e barrancos mas tem o que que é manja manja ó ele tava destruindo isso daqui com um empurrão eu não consigo nem arranhar só constatar uma coisa é não tem nada então já já tem a continuação pessoal fui tô cansado pra caraca tchau 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 tchau